Sabe família, tudo bem com vocês? Pra você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo E pra você que já é velho aqui no canal, também seja muito bem-vindo Mas eu vou pedir um favor pra vocês Compartilhem nossos vídeos no grupo do WhatsApp É muito importante Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal Tamo junto, eu quero compartilhar alguns assuntos aqui que eu vi As matérias interessantes Ronaldo Fenômeno critica a ausência de Henrique na lista do Tite E compara com sua convocação em 1994 Cara, é complicado, o Tite tem as preferências dele A gente já vem falando sobre isso O ex-camisa nova e bicampeão mundial com a seleção brasileira Comentou a ausência de Henrique convocado pra Copa do Mundo em 2022 Nessa segunda-feira, o próprio Ronaldo disse Eu convocaria o Henrique pra seleção Mesmo porque tive oportunidades em 1994 Tenho certeza que esse jogador voaria na Copa do Mundo Flamengo e Palmeiras garantem 2,6 milhões Por convocação à Copa do Mundo Isso é bem interessante, hein? Copa do Mundo que trará dinheiro ao cofre do Palmeiras Mais dinheiro pra Titia Leila aí, ó Pro Palmeiras, óbvio Mas a Titia Leila, espero que ela saiba o que tá fazendo com esse dinheiro Copa do Mundo trará muita grana ao Palmeiras, entenda O goleiro Everton está entre os jogadores convocados pelo Tite Para defender a seleção brasileira no Catar Com a convocação, o Verdão será recompensado financeiramente Isso porque a FIFA paga uma diária de 10 mil dólares Aos clubes por cada atleta na Copa do Mundo O período de preparação para o Mundial Que inicia no dia 14 de novembro Também entra na cota Dessa forma, o Palmeiras tem garantido Um valor de 960 mil De acordo com a cotação atual do dólar Com o Everton Que ficará com a seleção Pelo menos até o final da fase de grupos Em 2 de dezembro Óbvio, mais pra frente O Palmeiras pode arrecadar até mais Caso o Brasil avance às finais O período do goleiro da seleção brasileira Estende até o dia 18 de dezembro Entrando por mais dias 10 mil dólares por cada dia Cerca de 50 mil De acordo com a cotação atual do dólar Então, nós temos um dinheiro a receber Tem o Flamengo também que vai receber uma grana E eu espero, mais uma vez eu digo Que a Titia Leila saiba o que está fazendo com esse dinheiro Porque dinheiro vai entrar Mesmo o Palmeiras estando parado Mais um assunto que vale compartilhar com vocês O Bahia Ó, adquirido pelo Grupo City O Bahia prepara pra passar Por uma reformulação no seu elenco Dentre esses jogadores Tem o Pedro Raul Do Goiás Wesley do Palmeiras E eu espero que realmente Wesley possa respirar novos ares Pelo menos Se não for definitivo Que seja por empréstimo Então, Wesley está na mira Do Bahia E eu espero que ele vá pra lá O que vocês acham? Que o Wesley deve sair do Palmeiras O mais rápido possível? Eu acho Há quem diga Dentro do Palmeiras Que ele vai buscar Pelo menos um ponta No mercado Pra próxima janela Com a queda do Wesley Que nós falamos que provavelmente vai pro Bahia Nós temos também o Breno Lopes Que não está fazendo um bom papel E também existem rumores Que ele pode ser negociado Pra você Você acha que o Palmeiras Só precisa desse ponta? Eu não Eu acho que tem outras carências aí E imposições Então Muito obrigado a todos Que ficaram até aqui com a gente Espero que você tenha gostado do vídeo E Um abraço Fomos E a noite 11 horas da noite Tem vídeo, hein? Tem live, na verdade Com os meninos lá Acredito eu que eu também vou poder participar Tamo junto